Inicia agora o desfile militar. Convidamos o Sargento Ferreira para apresentar o desfile da Brigada Militar. O 3º Batalhão de Polícia Militar foi instalado em 20 de julho de 1893, tendo como patrono o Tenente-Coronel Arturo Taviano Travácio Zalves. Foi instalado inicialmente na cidade de Porto Alegre e desde julho de 1970 tem sua sede na Avenida Coronel Travácio 1111 no bairro Rondônia. O 3º Batalhão de Polícia Militar...